Olá, amigos da Cooperativa Integrada! Ao longo desta semana, a presença de um cavado meteorológico sobre o Rio Grande do Sul deve contribuir para a formação de nuvens carregadas nos três estados do sul do Brasil. Principalmente no noroeste gaúcho, o volume acumulado é bastante expressivo. Chuva mais persistente, que deve chegar a mais de 90 milímetros ao longo de cinco dias, entre o dia 9 e 13 de janeiro. Em Santa Catarina e o interior do Paraná, essas pancadas são mais dispersas. O volume acumulado também não é tão expressivo. Apenas o leste paranaense, a faixa do litoral, como Paranaguá, a região de Curitiba também, é que deve receber uma chuva um pouquinho mais expressiva, principalmente a partir da quinta-feira, com a formação de uma nova área de baixa pressão próximo à costa do estado. Na próxima semana, entre os dias 14 e 18 de janeiro, a chuva vai continuar forte, principalmente no território gaúcho e de Santa Catarina. Aumenta um pouco a intensidade também no estado do Paraná. E tudo isso contribui para a reposição hídrica no solo. A fronteira oeste gaúcha pode até ter alguns prejuízos em relação a excesso hídrico, mas, de maneira geral, as lavouras estão em boas condições em áreas dos três estados. O Paraná é que precisa de um pouco mais de umidade, principalmente na metade oeste. A região de Goiore, no interior paranaense, deve receber 47 milímetros de chuva nos próximos 15 dias. É chuva que acontece de maneira mais persistente até o dia 14 de janeiro, e depois tem algumas janelas de tempo firme. O cenário é diferente em Arapongas, porque tem chuva persistente até o dia 21 de janeiro, e apenas uma janela de tempo firme. Mesmo assim, é uma chuva que não é de grandes volumes acumulados diariamente, mas que totalizam, num período de 15 dias, 72 milímetros. A região de Açaí, no interior do Paraná, também deve receber 73 milímetros acumulados, o cenário é muito parecido. Cambará tem o mesmo padrão de chuva persistente, não muito volumosa diariamente, mas que totaliza 75 milímetros ao longo de 15 dias. E em Campos Novos Paulista, no interior do estado de São Paulo, a chuva é regular até o dia 15 de janeiro. Depois tem três dias de tempo firme, pouca nebulosidade, calorão no meio da tarde, que ajuda a deixar o solo um pouquinho mais seco, e volta a chover a partir do dia 19 de janeiro. Então, em boa parte do Paraná e de São Paulo, deve haver uma reposição hídrica do solo, principalmente a partir do dia 9 de janeiro. Tenham todos uma ótima semana e até a próxima! Tchau!